Olá, esse é o tutorial da nova rede Wi-Fi Eduroam da UFS. Nesse vídeo você vai aprender a configurar o seu dispositivo Windows. Primeiro, conecte a rede Eduroam Config. As redes livres da UFS agora terão banda e permissões limitadas, servindo apenas para a configuração. Acesse eduroam.ufs.br e vá até o menu lateral, em CAT Eduroam UFS. Nessa página você encontrará ferramentas para ajudar na configuração da rede Eduroam no seu dispositivo. Selecione a sua versão do Windows e faça o download do instalador. Instale o assistente de configuração. Inclua seu usuário do SIG acrescido do sufixo arrobaufs.br e digite sua senha, a mesma do sistema. Conecte a rede Eduroam. Talvez você tenha que repetir novamente seu usuário e senha, o que não deve causar maiores problemas. Agora você pode acessar a internet normalmente. Esse foi o tutorial de acesso à rede Eduroam no Windows. Esperamos ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.